Olha um maravilhoso, Chevette Tottenham, olha. Esse tipo de carro, infelizmente, hoje em dia, não fazem mais quase, porque o mercado e as construidoras estão procurando aqueles carros chamados cílios. Muitas vezes, é só design e não tem nenhuma reação com o outro quadro. E... ... ... ... ... ... ... Foi um grande carro na época, esse carro, meu pai tinha um deles, só pelo sedã modelo 80. Foi o desnão garante. Namastê.